E existe essa negociação avançada com o Coutinho, você perguntou agora, é o grande sonho do Vasco Caíno, o retorno do cria da base forte, o próprio Coutinho já falou. Olá inscritos do canal, na mirra do futebol, deixa o joinha, o seu like para ajudar o canal a crescer, se inscreva para dar uma moral. Vasco e Coutinho estão em conexão pura pela sua volta. Legado o Vasco com o Coutinho, o respeito e admiração mesmo após a saída do Coutinho sempre manteve uma ligação forte com o Vasco. Ele frequentemente mencionava o clube em entrevista e demonstrava gratidão por ter sido formado lá. Coutinho é um exemplo de jovem do Vasco, mostrando que um possível alcance para o sucesso internacional que começou no clube de regatas tradicional Vasco da Gama. A relação de Felipe Coutinho e o Vasco da Gama é um exemplo de como um clube pode moldar e lançar uma carreira brilhante no futebol mundial do Vasco. O Vasco tem orgulho do clube formador, de um jogador de tão alto calibre que agora estará de volta no Vasco da Gama. O debate esportivo analisa o momento do Vasco com o Coutinho e a relação com a 7-7-7. Dos créditos ao Sport TV, vamos ao vídeo. Em política dentro do clube, o jogador tenta não se meter o máximo possível. Tenta se concentrar no trabalho no dia a dia, até porque se ele for se meter na política do clube, esquecer de treinar e não fazer gol no jogamento, nem o torcedor vai cobrar ele e o treinador vai tirar ele do time. Então isso daí, dá mais salário tanto em dia, não tem problema nenhum, mas causa tudo isso que acontece fora do contexto campo e bola, treinamento, acaba uma vez ou outra respingando dentro do elenco e dentro da performance do time também. O que eu achei importante para ser amenizado todo esse problema, essa confusão que está tendo extra-campo, foi que o Álvaro Santana, o técnico... Álvaro Pachil. Álvaro Pachil. Santana sou eu, Álvaro Pachil. Já estava para ser anunciado antes, né? Antes do Vasco entrar na justiça contra 777 para retomar, enfim. E aí quando teve isso, ele chegou mesmo assim, né? Eu acho que isso foi muito importante, porque imagina se o Álvaro falava, ah, não, não vou mais não, cara. E aí o Vasco fosse atrás do mercado, estivesse até hoje de repente sem treinador, aí poderia dar alguma confusão, mas acho que parece que o Vasco continuou no caminho onde estava, né? Então acho que não teve nenhuma mudança. Inclusive a torcida continuou sonhando com o Coutinho também. É, o próprio Pedrinho disse que quando ele entrou com essa ação, ele ia mexer o menos possível no futebol. Então ele entra até com uma... ele consegue uma iluminada de madrugada, assim, 11 horas da noite. E a gente até ficou com uma dúvida, assim, pô, como é que deve ser amanhã? Será que o Pedrinho já vai para o CT? E aí a negociação com o Álvaro Pacheco estava em andamento, pô, será que vai continuar e tal? Então isso ele mexeu o mínimo mesmo. Então o Álvaro Pacheco veio, continuou lá o Pedro Martins como gerente e tal. E existe essa negociação avançada com o Coutinho, você perguntou agora. É o grande sonho do Vasco Caíno, né? O retorno do Cria da Base Forte. O próprio Coutinho já falou à imprensa quando ele chegou aqui no Rio de Janeiro e quando ele passou lá por São Paulo também. Ele confirmou que existem essas negociações, que está em conversa. Mas, cara, a grande questão é que existe um contrato em vigor lá com o Aston Villa, da Inglaterra. Ele tem mais dois anos de contrato, não é nem um contrato curto que ele tem, não, são dois anos. Então Vasco e Coutinho estão tentando resolver essa situação lá com o Aston Villa. Entre Coutinho e Vasco está tudo certo, não vai ter problema algum. Ele já tem um acordo ali pré-encaminhado sobre salário, sabe? Eles estão discutindo qual a camisa que o Coutinho vai vestir. Então já está nesse estágio, assim, as conversas. Mas ainda não se resolveu a questão lá no Aston Villa. O Coutinho e o Vasco estão tentando resolver isso para ver se vai haver uma compensação financeira, se o Aston Villa vai abrir mão, se o Coutinho vai abrir mão de alguma coisa. Mas a expectativa é que haja avanço nesses próximos dias. A janela só abre ali para mais de um mês. Então ainda tem um tempinho para se resolver isso. E é a grande expectativa da torcida do Vasco é ver o Coutinho de volta ao clube. Qual camisa o Coutinho vai jogar? Porque ele já pode dar camisa para ele, vai jogar. Eles estão entre a 11 e a 30, né? A 30 que ele usou no início da história dele pelo Vasco e a 11 que ele usava na seleção brasileira. Então eu não sei o que o torcedor prefere. Ah, eu não sei o que o torcedor prefere, mas eu jogaria com a 11. E a camisa do Vasco, a 11 é pesada, tem história. Foi do Romário. É, o Romário, outros jogadores importantes, mas sei lá, tomara que dê certo que o Coutinho volte, que ele consiga desenvolver novamente, jogar bem, jogar em alto nível. Porque é um cara excepcional, um cara com a gente bom, um grande jogador. Mas eu tenho aquele negócio também, às vezes, porque o torcedor tem a expectativa de ver o Coutinho da seleção, o Coutinho que começou no Vasco, da Inter, aquela coisa. Talvez ele não consiga desempenhar dessa maneira. Essa volta, às vezes, não é fácil. Não é uma coisa fácil, não. Mas acho que vai ser um grande presente para o torcedor e um grande reforço para o Vasco se ele voltar realmente, se estiver bem fisicamente. Porque ele está bem, eu venho acompanhando ele no futebol do Catar, é um nível muito mais abaixo do que o futebol brasileiro, mas ele estando bem fisicamente, tecnicamente, é um jogador fora da média. É, estava jogando, pô. E eu acho que... Estava chocando, acho que a notícia para o torcedor vascaíno, né, eu acho que nem só torcedor vascaíno, quando volta, esse cara, são a volta para o futebol brasileiro. Eu estou aqui animadaço, querendo que volte o Coutinho. É que ele não se lesionou esse ano, por exemplo. É importante que o que o grafista está falando, a gente falou do Lucas mais cedo, né, do São Paulo, ele tem que estar em campo. Ele estando em campo, cara, o Coutinho é craque, cracaço. Você que acompanha muito futebol internacional, qual foi a melhor passagem do Coutinho? Ele teve um... No Liverpool. No Liverpool. No Liverpool ali. Tanto é que ele foi comprado por um valor altíssimo pelo Barcelona, seleção, que foi o auge dele ali, Premier League, ele jogou demais. Mas assim, cara, o Paia também já não era o mesmo Paia do mais alto nível. O torcedor vascaíno com certeza está pensando nisso. O Grafite, Corrado, você sabe quem está jogando lá no Vasco? Bom, se o Grafite treinar uma semana mete gol no Brasileirão, está maluco. Débora, quer falar grava? Não, não, tranquilo. Débora, obrigado, hein? Valeu, meu irmão. Valeu, boa sorte aí na cobertura do Vasco, porque o repórter que cobre o Vasco merece sorte, né? A sorte, porque cada dia um negócio é diferente. Bom, porque eu confesso assim que uma coisa... A Arena da Amazônia é impecável, mas teve uma coisa que me incomodou. A iluminação a gente não enxergava muito bem ali, mas é óbvio que estava para observar se a bola estava muito viva ou não. Eu não achei que estava não, não sei vocês se... É difícil de ver tão bem de casa quanto quem está lá, né? Aí vai a opinião do Tite, a opinião do Ibson. Pois é. Entrar nessa dividida, eu achei que estava ok, não estava o tapete. Mas, infelizmente, aqui no Brasil a gente está, assim, acostumado ao ok só, para gramado. Sim, mas já foi bem pior. O nível de futebol, enfim, a importância do nosso futebol, a gente tinha que ter a cobrança nota 9. E aí, 10, alguns, 9, que chegasse 8 a gente ia começar a se criticar. Mas não, 8, 7 a gente acha lindo. Esse que é o problema do nosso futebol também. Fui falar na minha mãe, ela falou, tá lindão, mas encolhe a barriga e chega o ovo para trás. Toma uma bola nas costas, não foi tão boa, mas a sequência, os últimos jogos dele, tem sido muito bom. É tranquilo, acho que a volta, ele... Quando você estreia num clube como o Flamengo, é diferente. Você volta do futebol europeu, o ritmo é diferente. Ele não vinha jogando com frequência na Roma, né? Não, no Sassuolo. No Sassuolo, ele não vinha jogando com frequência e chega no Flamengo. Mas, tecnicamente, é um jogador fora da média, ali para a posição. O Ayrton Lucas entrega muito a força física, a ofensiva. O Malvinha, tecnicamente, o Vina, tecnicamente, ele é um jogador diferenciado e tem tudo agora para ter uma sequência e ser titular do Flamengo. Ele é muito bom jogador. O passe que ele deu para o Pedro, controle do Pedro com a perna esquerda, definição com a direita, golaço. Fredão, você tem 15 segundos para me falar da situação do Bruno Henrique, depois da repercussão da expulsão. Então, pegou a mão, né? E agora ele foi denunciado no mesmo artigo do Marcelo, que pegou três jogos no ano passado, né? Precisava daquilo, né? Bruno Henrique, experiente, ídolo. Você vê que ele é tão querido, depois dele fazer uma besteira daquela, o pessoal ovaciona o cara. Às vezes não dá para entender a torcedora, né? Mas a gente entende por toda a paixão, a paixão que os torcedores têm por um jogador desse tamanho. Falando em torcedores, só para mandar um beijo final, estou com uma torcedora do Flamengo, uma do Vasco na casa da minha ex-sogra, minha filha e amiga dela, Carol. É, que ela está lá na casa da vovó dela. Minha amiga, a minha filha Alice e a amiga dela, Carol, estão assistindo a gente, estão um beijão para elas. Mas o Fredão, cara, é tão gente boa. É difícil ganhar do Fred em participação. É muito difícil. Você, setorista, é muito difícil ganhar do Fred, cara. O Fredão é tão gente boa que ele continua amigo da ex-sogra. Ela é muito gente boa, a dona Natália. Dona Natália. Dona Natália, eu posso falar ao time que a Vascaína é portuguesa, tem que ser ela e ser o Antônio. Vamos comer um hambúrguer aqui depois? Vamos embora. Beleza, Fredão? O intervalo está na área volta já já. E está aí, então, Felipe Coutinho poderá vestir a camisa do Vasco depois de muitos anos no futebol europeu. Ele estará de volta agora para alegrar os vascaínos que não vêm num bom momento no brasileiro esse ano. E também, esse final de semana, o Vasco e Flamengo. Um jogaço aí pelo Campeonato Brasileiro. Espero que gostem do vídeo. Deixe o seu joinha e o seu like para ajudar o canal a crescer. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.